Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tomar sorvete Mas eu bati o sorvete com leite e virou muito chique Ah não, meu que chique É que minha mãe se engana Ai cara, não vai procurar um preço bom Ai, cheiro gostoso de pão milho Me ensinarem a fazer sapato e blusa ou até tudo isso junto que virou isso uma blusinha, um shortinho e uma coisa quase virou calça e pescador e um sapato com luvas luvas de médico muito fácil gente o sapato é igual xuxa a calça é só você cortar aquelas pontinhas e a blusa você amarra ó o cabelinho grande eu cortei também ó da cor original gente silicone sempre compro boneiras usadas mas de vez em quando ó eu comprei uma boneca do shopping da caixa ó o que aconteceu com a perna dela tirou ó essa boneca de caderninho tinha 4 anos e ela tá duro de Deus mas quebrou aí a minha mãe que acertou ela então colate dê o seu like inscreve no canal vai no meu canal entendeu? então vai no meu beijinho no meu canal por favor